Música Mais uma experiência na Florença Color Mix. É assim que a gente resume esse grande evento, mais um evento que a diretora Cleide Salgado traz pra essa loja que é pura inspiração. Isso mesmo, Lelinha, pura inspiração. Hoje a gente tá nessa mesa maravilhosa, seio de cores, formas, tintas. Saiu coisas maravilhosas daqui, que nós estamos com mais um dia aqui de oficina na Florença Color Mix, que é a nossa terapia artística, que é o que a gente chama, esse momento gostoso, né? De você estar aqui concentrado, né? Usando a sua criatividade pra desenvolver peças maravilhosas com os nossos pratos orgânicos aqui de cerâmica artesanal. E eu tô muito feliz com os profissionais que vieram prestigiar o evento. E eles realmente fizeram uma imersão mesmo nesse evento. Todo mundo, eu vi que gostou muito dessa coisa gostosa, né? De estar ali, de não estar pensando nada somente nesse momento aí fascinante, né? Que é buscar cores, buscar emoções, sensações, pra desenvolver suas artes. E saíram daqui com objetos decorativos maravilhosos. Pra gente é sempre diferente, porque não é um dia a dia que a gente faz, né? A gente não tá acostumado a pegar uma cerâmica e desenhar. E a oportunidade de poder criar sem ter regra, porque a gente é cheio de regra, né? Nosso trabalho tem regra pra tudo. Então, pra pegar um prato em branco e começar a desenhar sem regra é muito bom também. A gente dá uma desopilada, né? Na verdade, eu pensei primeiro na questão da paleta de cores, né? Umas cores mais pastéis, né? Sóbrio, eu acho que tem a ver com a minha personalidade. Eu escolhi azul e pensar nas formas bem mais simples. E a ideia que eu pensei é vir com o pincel bem mais cheio e ele vem soltando a tinta. Você vê que é onde vai falhando, que é onde vai acabando a tinta do próprio pincel. Foi muito interessante, né? A gente tá muito acostumado a trabalhar sempre com os arquitetos e tudo, auxiliando ele nos projetos deles, né? Mas hoje eles tiveram a possibilidade de fazer uma coisa diferente realmente, extravasar a criatividade. Então, foi muito gratificante, tanto pra nós quanto pra eles também. Eu acho que a arte é algo... eu sempre digo que a arte é a que cura, sabe? Então, eu acho que esses eventos, eu acho que faz com que a gente se liberte, né? Eu acho que foi uma tarde diferente. Eu, como artista, arquiteto e artista plástico, né? Que vivo esses momentos, eu acho que foi fantástico, muito gostoso. Na hora que eu peguei o prato, eu não imaginei o que ia fazer. Eu só entendi alguma coisa meio étnica, meio... né? Criando umas geometrias, mas assim, foi fluindo, eu fui me envolvendo com o processo, me desconectando dos afazeres do dia a dia do meu próprio trabalho. E mergulhei na cerâmica e eu adorei essa experiência. Eu pretendo até dar continuidade a isso de uma outra forma. Foi uma experiência incrível, onde a gente tem um tempo pra nós mesmos, saindo dessa rotina louca, do dia a dia. Aquele tempinho pra gente criar o que tá no coração, na mente, foi sensacional. Ai, tira a gente fora do ritmo, né? Essa loucura do dia a dia que exige o trabalho. E te traz uma outra experiência, um outro universo pra poder fazer coisas diferentes. Embora seja da área criativa, né? Que a gente já tá habilitada em praticar todos os dias, mas aqui a gente coloca a mão na massa, é diferente. Olha, eu deixei fluir. Não sabia o que eu ia fazer. Eu queria, eu só sabia, assim, um pouco dos tons que eu gosto. Foi vindo essa coisa meio orgânica que o prato tem, né? Que a terracota tem. Então, eu fui na inspiração dela. Eles vêm aqui, né? O intuito de especificar pra cliente. E hoje eles vêm com um intuito, assim, mais livre pra eles criarem pra eles mesmos. Então, foi uma diferença completamente diferente mesmo do que a gente costuma aqui no nosso dia a dia. Nossa, espetacular. Uma vivência maravilhosa. Foi uma terapia mesmo. Porque a gente, nesse ritmo de trabalho, nesse foco, nessa nossa rotina, a gente quer só trabalhar, só ficar atrás de cliente. E não tem esses momentos, essa experiência. É uma terapia. Na verdade, a minha ideia inicial pra essa arte era outra. Então, eu comecei de uma outra forma, né? Tinha outro visual, tinha outras cores. E durante o processo, eu quis mudar tudo. E a palavra recomeçar, né? De recomece, justamente por isso. Nunca é tarde, né? Então, a gente... E é uma palavra também que segue a minha vida, de ter essa força de recomeçar. Então, a inspiração veio daí. Da vida mesmo, dos caminhos. Ah, é muito legal. Porque você não imagina que tem todo esse detalhe, sabe? Tem que pensar, criar, ter a mente muito criativa. É muito interessante, achei muito legal. Eu acho que é gostoso, assim, resgatar aquele tempo, aquela calma, aquele momento de criação. E a gente conseguiu resgatar aqui hoje, com esse momento de pintura, super, assim, livre. Que, ao mesmo tempo, quando você tem um tema livre, torna-se desafiador e foi uma delícia. Olha, isso aqui é uma grande satisfação quando a loja que nos representa aqui em Ribeirão Preto demonstra de uma outra maneira o nosso produto. Então, ela pegou nossos utensílios e criou uma forma plástica, artística e de criativa para os profissionais da área demonstrarem toda a sua criatividade, né? Fazer esse momento de relaxamento, de confraternização. Achei excelente isso aí, ficou muito bacana. Foi muito legal dar uma pausa no nosso dia a dia corrido, principalmente agora nesse mês, né? E, assim, deu para dar uma relaxada e como se fosse pegar uma folha em branco sem ter um cliente, né, para pedir o que ele quer. E daí, cada um aqui se inspirou numa coisa. Eu me inspirei no final do ano, em trazer coisas boas, na sorte. Então, eu me inspirei no olho grego para trazer prosperidade, sorte, alegria, tudo que é coisa boa para o ano que vem. Foi uma experiência bem gostosa e o resultado, acho que ficou bem interessante. É, eu acho que aqui a gente procurou, né, fazer aguçar a criatividade deles, né? E eu digo, assim, do início ao fim, toda a preparação foi, assim, com muito amor, com muito carinho, né, para que as pessoas que viessem aqui se sentissem à vontade. Muito legal, foi um momento de relaxamento para a gente poder brincar com as tintas, com as cores e com as formas. Olha, eu tentei ousar, tentei fazer um prato bem diferente para não me limitar. E aí, eu percebi a dificuldade de misturar as cores no próprio prato, mas eu achei a experiência super válida, gostei do resultado e dá vontade de fazer mais, de continuar, né? Eu achei que todos gostaram, foi uma maneira da gente se expressar, aliás, fazer com que eles se expressassem à criatividade deles, né? Então, eu achei que teve um bom resultado, eu acho que eles gostaram e a gente também gostou muito. É uma experiência primeira de pintar a cerâmica, onde inspirei, tem, mas não tem. É um terço de um quarto do tapete de um cliente que eu estou desenhando, que quis fazer uma pré-prova. Olha, parabéns, mais uma vez, você traz um trabalho muito diferenciado, Cleide. Eu quero aproveitar a oportunidade para dar parabéns a você, a toda a sua equipe, a equipe da Florença Color Mix, que no decorrer desse ano nós tivemos a oportunidade de trazer tanta coisa bacana para o nosso decorrer, você sempre inovando, inovando com produtos, inovando com a sua equipe, com os profissionais, com os clientes. Querida, parabéns por fazer da Florença Color Mix muito mais que uma loja. Linha, sozinhos nós não somos ninguém, a gente precisa de pessoas, pessoas precisam de pessoas. Então, também quero agradecer a minha equipe, que ajudou a esse evento, o seu sucesso que foi, e aos profissionais que prestigiaram, estiveram aqui, né, e se dedicaram ao evento mesmo, né, proporcionar para a gente essa experiência junto com eles. Quero também fazer um agradecimento à Copave, que ela nos forneceu todas as cadeiras, né, para o pessoal estar aqui bem confortável. E é isso, Lelinha, eu acho que para nós, né, essa experiência, esses momentos, são momentos maravilhosos. E aí Obrigado.